Música Normalmente nós temos feito, temos desenvolvido o Fórum Internacional Software Level, o FISV, no mês de julho. Nesse ano, por conta da Copa do Mundo e de alterações de calendário, nós resolvemos antecipá-lo para maio e temos a expectativa de realizar aqui, em maio, todas as discussões a respeito de conhecimento livre que normalmente fazemos. Neste ano, é claro que sendo a 15ª edição, é uma edição especial, nós queremos e vamos discutir questões relacionadas ao marco civil da internet, que foi uma lei promulgada há duas semanas atrás pela presidenta Dilma, mas essa lei, ela surgiu aqui na 10ª edição do Fórum Internacional Software Level, quando o presidente Lula chamou um grupo de trabalho para iniciar a construção colaborativa do marco civil. E é importante lembrar que o marco civil, ele foi construído da mesma forma como se desenvolve Software Level, ou seja, compartilhando conhecimento. A primeira questão, e o tema principal do evento deste ano, é a questão da segurança e privacidade e o uso de softwares livres para permitir que o usuário desses dispositivos móveis e computadores consiga trafegar com segurança e utilizar seus dados com segurança. Isso, sem dúvida alguma, só é possível com softwares livres, que são naturalmente transparentes. Mas, além da questão da segurança e da privacidade de dados na internet, nós vamos discutir toda uma série de outros temas. Teremos a discussão, lá no espaço Paulo Freire, a questão da educação e a tecnologia da informação, como uma complementa a outra, como uma ajuda os professores, os educadores e os alunos a desenvolverem seus trabalhos. E também teremos discussões sobre o papel da mulher na tecnologia da informação, que tem se mostrado cada vez mais atuante. Então, teremos uma rodada hacker de mulheres para mulheres. E vamos discutir bancos de dados, linguagens de programação, empreendedorismo. Temos também o Invest Forum, que é o espaço de negócios dentro do FISD, em que várias aceleradoras e investidores estarão assistindo às apresentações de vários desenvolvedores que criaram aplicações para serem distribuídas e estão aptas a receber investimentos. Vale bastante a pena a gente salientar que o FISD é feito totalmente de forma colaborativa e participativa. Existe uma série de voluntários que trabalham na construção do FISD, que trabalham na discussão do próximo FISD durante todo um ano e que culmina na realização do FISD. A própria grade de palestras, boa parte dela é construída pelos participantes do FISD. Então, todos aqueles que participaram no ano passado e aqueles que estão inscritos até um determinado momento para o FISD desse ano, tiveram a condição de selecionar as palestras que eles preferiam para ter na grade. Então, esta construção colaborativa, ela se coloca tanto no software livre, quanto no hardware livre, quanto na questão da energia livre, na cultura digital livre, nas redes livres e também no próprio Fórum Internacional Software Livre. Música 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 Música